Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, bar, em cada olhar Deixa a distância e trago a esperança em teu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha tarde vá Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, bar, em cada olhar Deixa a distância e trago a esperança em teu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha tarde vá Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, momentos Água e esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Alvendo Obrigado.